Próximo, passou o Vergonha na NET. Flora Matos, meu Deus, cara. Todo mundo sabe que tudo que eu falo é distorcido nesse site. Desde que aquele verme influente falou que eu só sou preta quando convém. Não, mas só pra explicar. Começa nesse aqui da... É que o Come não organizou tão bem. Ah, ele é muito emangar. É, é emangar. É porque tá em... É emangar, ele é emangar. Tá emangar, tá emangar. Tá emangar, cara. Inverte a live aí, Come. Inverte a live. A lenda tá tudo invertido. Não fez isso, cara. Inverte a live. É muito trabalho. Não vou julgar, não vou julgar. Flora Matos, muito bonita a população se organizando pra ajudar a Rio Grande do Sul. Dentro... Aí, ó, aguenteu. Aí tu levantou. Aí tu levantou pra ele. Aí não levantou muito nada. Aí chama... Aí chama... Aí chama... Aí chama... Aí volta, papai... Hashtag Flora Magal. Flora Magal. Me anima só o soro da internet. Pessoal tá formando um casal aqui. Caralho, eu chico, eu chico. Eu chico. Caralho. Espero que essa mobilização sirva de inspiração e que aconteça quando outros estábios sofrerem com catástrofe desse tipo. Caralho. You know. É que sabe o que é mais inacreditável disso? Cara, é um bagulho que literalmente nunca aconteceu antes. Aí se tiver... Tomara, porra! E aí, quando chegar no Nordeste, conta comigo pra apoiar. Eu vou te falar. Tem uma enchente que tá acontecendo uma desgraça. É um bagulho pra ser unânime. É pra... Porra, é pra agradecer quem tá doando. É pra incentivar. Moleque, ela conseguiu ficar contra... Porra, quem tá ajudando? Aí a mulher perguntou. Legal, Flora. Tá ajudando como? Aí ela, sendo não branca. Pois, isso não é possível. Aí erraiu o Twitter, botou... Aí teve a resposta do Twitter. A nota da comunidade. O post não faz sentido algum. Pois, Flora Matos é uma pessoa branca. Aí, ali embaixo... Isso é a nota oficial da comunidade. Eu não tenho medo de vocês, não. Aí, embaixo. Ela tem medo, sim. Vista que desabilitou os comentários. Só morro do Adam, mano. Todo mundo sabe que... Caralho, cara. Tudo que eu falo... Flora, vamos lá. Vamos lá. Só uma diquinha, assim, pra você. Primeiro, o Vinicinho fez um vídeo genial, que era cortando a internet da Flora e tudo e tudo mais. Era um conselho. Será que não era legal se você, talvez, realmente... Ah, não. Estou muito indignada, porque tem outros casos que o Brasil não ajuda, esquece. Você dá a sua maior loucura, assim. Será que não era legal esperar um pouco pra poder falar sobre isso? Se ela tivesse o primeiro tweet. Ia passar batido. O primeiro tweet ia passar batido. Agora, quando ela botou o seno não branca, aí abriu a porta, os caras... Pra que fazer isso agora, cara? Tipo assim... E ela agiu como se estivesse sendo cancelada no Twitter por ter falado uma bobeira, entendeu? Ela foi. Ela foi. Não, então, mas é que sim. Mas era um bagulho muito sério, entendeu? Ela tava dando piada sobre um bagulho sério. Mas eu fico de cara que, assim... Tá acontecendo uma tragédia absurda que, como você falou, nunca aconteceu. Tem, tipo assim... Tem cidades que 90% tá debaixo d'água, como Canoas. Né? Porto Alegre. Você viu o centro de Porto Alegre? Virou um lago, né? Animais, pessoas sem remédio. Foi muito triste. Doentes, porque a água tá infectada. Então, tipo... Até as pessoas que entram pra salvar os outros na água se infectam e ficam doentes. Então, assim, uma desgraça acontecendo. Geral, né? E a galera está conseguindo arrumar briga de, tipo... De politicagem de esquerda-direita de novo. De, ai, não sei quem... Quem faz mais, quem faz menos. Um negócio do outro. Aí o outro critica o show da Madonna. Aí o outro fala, mas a Madonna fez isso. Aí o outro fala, mas a Rede Globo. Aí o outro, Rede Globo, não sei o quê. Porra, caralho, cara. Se concentra primeiro em ajudar a porra do negócio. Depois fica na maluquice de vocês, pelo amor de Deus. Dá um descanso. Dá um tempo. Porra, eu fico pensando que vai ter um dia que vai ter invasão alienígena. E os alienígenas vão falar assim. Vamos matar todo mundo. E a gente vai começar a se juntar. E eu falar... Ih, o pilhado tá atirando menos que eu. Ah, mas eu não sei o quê. Tem o pai na linha de frente com os alienígenas. Bora, bora, bora. Mas o pilhado... Tem o pai e o pilhado. Coloca o pilhado. Primeira pessoa que o Magal vai procurar pra defender os alienígenas. A Inígenas, vamos acabar com o Flamengo. Porra, mas é... Cara, mas é por isso que, honestamente, cara, a melhor coisa é só, tipo, elogiar as pessoas que estão fazendo... Cara, é não tentar entender que a galera acaba criando... Cada um querendo criar um roteiro diferente. Por exemplo, cara, o Negudi. O Negudi doou um milhão de reais do dinheiro dele, entendeu? Cara, meu irmão, elogia isso, cara. Você pode pensar o que quiser do Negudi, mas, meu irmão, é impossível contestar isso que ele tá fazendo. Mas a Pica, que além disso, ele agora também está nessa briga também... Ele já mudou já, sim. Claro que ele tá, mas, assim, elogia apenas esse ato, mas não fica, tipo, caralho, tentando entender... Eu elogiei o Negudi, cara. Sim, eu não acho que tem que elogiar o cara. Eu elogiei, mas olha só, que ele não é engraçado... O ser romano é um ser muito complexo. O cara pode doar um milhão e você botar em várias outras coisas, entendeu? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse embalo aí de ajudar os outros, fazer vaquinha. Quando acabar isso tudo, e vai acabar, se Deus quiser, a gente fazer a vaquinha... Marcar um surubão e um punhetaço na praia de Copacabana com a Madonna e o pilhado. O Pablo está botando no meu cusinho o pau. E o Negudi, pode vir também, pode vir também. Eu ia falar pra pegar a vaquinha pra gente cuidar da Flora Marcos, pra gente, porra, dar assistência pra ela, que ela tá precisando. É, ela tá precisando mesmo, tá complicado aí. Fica lá no Capes, lá de Mesquita, lá de Belfort, lá. Cara, assim, fechar as porra. O Negudi é chato, é chato. O Negudi, mas ele fez. Agora, tem gente que não fez porra nenhuma e tá falando pra Calica. Assim, hoje, até agora, só passou aqui nessa TV, gente, que eu não posso dar a minha opinião de uma cara live, né? Mas... Ela pode, ela pode. Mas... Não, e ela nem... E ela não carrega, eu não carrego. E ela fez aquele bagulho... E ela fez aquele bagulho que, assim, você faz a merda, ela tem duas opções. Ela tem dois caminhos, sabe aquele meme dos dois caminhos? É, tipo, tentar pensar no que tá falando ou ir, tipo... Ou dobrar, ou dobrar. Ou dobrar. É, ou dobrar. E ela foi até o final. É, velho. Cortar pra direita. Cortar pra direita. Cortar pra direita e chutar pra fora. Não tinha errar, mané. Cortar pra direita e chutar pra fora. Goleiro vendido, Jorge. Não tinha nem pra quem cortar. Não tinha nem quem cortar. Não tinha gol, não tinha goleiro, não tinha zagueiro, mas ela... Ela, em vez de sair da situação, ela foi cada vez mais funda na parada. Não, é uma perseguição, não sei o que, não sei o que lá. Mas sabe o que, às vezes, eu acho que é até um... Não sei se tá aí. Vai ter um trailer depois que a gente... Desculpa. Não, não, não. É, não. Tem um trailer depois, não tem quem a gente vai passar. Cara, então, eu acho que isso, às vezes... Eu vi um comentário sobre esse trailer que eu já saí depois, que, assim... Às vezes, faltou um amigo pra falar pra pessoa, assim... Pô, para aí, sabe? Tipo, falando sério. Eu acho que, às vezes, falta isso da pessoa. Falta, falta. Pô, irmão, segura isso. Tá abacalhando. Cara, esse tweet aí, vamos parar aí. Esse é o último. Eu acho que ela não tem assessora. Se tem, ela tem que ser demitida. Essa assessora dela. Mas fica amigo mesmo, cara. Alguém que fale, pô, cara... Evita, evita, dog. Eu sinto falta disso. Eu posto umas coisas no Instagram, porque o meu amigo não vem. Vocês mesmos falam com o Everton. Segura-se. É, em permanência, tá silenciado. Aí eu não vejo mentira. Ah, tá ali. Tô dizendo. Tá soltando. Ele solta a verdade toda a gente. Não, não, não. Ninguém aqui dessa mesa está silenciado aqui. Já quem tá atrás do computador. Mentira. E quem foi no banheiro? Já quem foi no banheiro? Ninguém dessa mesa. O pastor tá fora. Quem foi no banheiro? É muito bom. Ninguém que está sentado nessa mesa. Neste momento. Só nós dois. Neste momento. Ele tá brigando no chat, o comedy. Galera, para de ser burro. Galera, para de ser burro. Ih, caralho. O Robin. O Robin corta pra esquerda. O cara falou do Robin. 15 dólares australianos. Caralho, Romeu Pinto. Já pensaram que o Rio Grande do Sul realmente é um Rio Grande... Não, para. Cara, aí não, porra. Cara, desculpa. Vou banir esse cara. Você ganhou quatro? Não, aí não. Pera aí. Deu 15 dólares australianos. Tá, mas ó. Ó, doutor Alberto Alberto. Vamos falar de membros respeitáveis no chat como o doutor Alberto Alberto, que doou mais 22 reais. Eu ainda acho que o Kogos tá fazendo a maior performance da comédia A Vezes de Um Planeta e no leito da morte ele vai sussurrar o vidro da enfermeira e corta. E depois ele morre. É o nosso Kaufman. Será que isso, cara? Meti a enfermeira e quiser falar com ela agora. Que isso, cara? Que o quê? Que o Kogos é um Kaufman? É um personagem, assim, que ele vai levar... Seria, seria um negócio inacreditável. Quem que é o cara que mais chegou perto do Andy Kaufman no Brasil, assim, que manteve... Eu acho que é o Stabbit. Babu, eu acho que é o Babu. No BBB. Baseado em quê? No BBB. Ele é na bandeira pra caralho. Ele é gente boa. Faz hora fora. Deixa mal o Babu pra vir aqui, né, cara? Pô, bora atrás do Babu? Pô, esse é bom pra caralho, ele é aqui. E o Gê bora atrás dele. O Gê bora atrás dele. O Gê bora atrás dele. Chato pra caralho. Passa aqui, Babu! Calma, rapaz. Eu tô paradinho. Tô jantando, cara. Não coço o peru. Tira o mundo com o peru. Caralho, vamos atrás, pô. Esse é maneiro. Ele virou. Vai, porra. Porra, ele virou. Eu tenho que fazer tudo agora. Eu tenho que fazer tudo agora. Eu tenho ideia e tenho que ir atrás. Eu, hein? Não, o Cormedivai. Deixa o Cormedivai. Vamos lá, próximo. Cormedivai. Eu tenho que fazer tudo agora. Música Legenda por Sônia Ruberti